Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós! Bom, Páscoa. Antes da Páscoa tem a Quaresma, que é o tempo de conversão. Eu sou católico, então é um tempo de mudanças, mudanças de hábito, como é o caso da personagem desse filme especial de Páscoa que eu escolhi. Um clássico dos anos 90, você já ouviu falar, todo mundo está aguardando aí uma sequência. Divertido, cativante, uma história bem leve. A cantora do Reno que foi parar num convento e ajudou a transformar a vida de todas as freiras. Eu vou falar aqui de curiosidades, bastidores, as melhores cenas. Você sabia que a Rupi Goldberg não era a primeira opção? O que a atriz Carrie Fisher tem a ver com esse filme? Ela ajudou no roteiro? O que o Pedro Almodovar, o diretor, também tem a ver com ele? E o cantor Phil Collins? O que ele ia fazer aqui? Após a vieta eu respondo tudo isso, não sai daí. Sister Act ou mudança de hábito, ponto para a tradução que colocou no duplo sentido aí. Mudança de hábito, o hábito da freira, a veste, e a Delores que muda de vida. Então, legal. No México, o filme tem a mesma tradução. A direção foi do Emily Ardolino. Infelizmente, a sua carreira e vida foram interrompidas. Ele faleceu devido a complicações por causa da AIDS. Ele tinha apenas 50 anos. O diretor Pedro Almodovar, de Mães Paralelas, que eu comentei aqui no canal, com a Penélope Cruz, ele recusou dirigir esse filme. O roteirista foi o Paul Rudnick, e começou a trabalhar na ideia em 1987. A Beth Midler seria a protagonista. Aí o roteiro foi levado para a Disney. No entanto, a Midler, por conta da agenda muito cheia, acabou tendo que recusar o papel. Dizem também que ela estava com medo dos fãs, da reação deles a respeito de vê-la interpretando uma freira. E aí, eventualmente, convidaram a Ubi Goldberg, que fechou o contrato. Entre os roteiristas, tinha a atriz Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, Robert Harlan e Nancy Myers. Claro que o roteiro mudou bastante da ideia que seria com a Beth Midler. O próprio Rudnick pediu para ser creditado com outro nome, Joseph Howard. O filme arrecadou 231,6 milhões ao redor do mundo. O orçamento foi de 31 milhões. Foi a oitava maior bilheteria de 92. E aqui no Brasil, ficou em segundo lugar nas bilheterias, por quatro semanas consecutivas. Durante a produção, tiveram vários problemas. A Ubi Goldberg estava muito preocupada que o filme fosse um fracasso. Na trama, em Reno, Nevada, conhecemos Delores Van Carter, uma cantora que acidentalmente testemunha o namorado mafioso matar um integrante do grupo. Ela procura a polícia, testemunha o que aconteceu, e o detetive Ed Salter garante sua segurança e a envia para um convento em São Francisco. Disfarçada de freira, usando o nome de irmã Mary Clarence, com seu jeito extrovertido, que não é muito aprovado pela Madre Superiora, ela acaba dando vida ao coral do convento, chamando a atenção de pessoas e vai acabar chamando a atenção do Vince. Bom, antes de começar a falar do filme, das curiosidades, melhores cenas, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de mudança de hábito, se você está ansioso para o novo filme, você gosta da sequência, você é fã da Ubi Goldberg, qual a melhor cena para você? Me dê dica de outros filmes também para trazer aqui para o canal, para estar escaneando. Me segue nas redes sociais, se você não me segue. E também, se você já estiver gostando do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante, tá bom? E se você tiver alguma curiosidade que eu não citei aqui, pode colocar aí também nos comentários. Então, vamos para o filme. Tem o prólogo da Delores Criança, num colégio de freiras. E a freira fica falando que esse jeito dela vai acabar levando a um lugar perigoso, um inferno. E aí já corta para ela adulta, interpretada pela Ubi Goldberg, uma apresentação bem legal que rola os créditos. Essas músicas que ela canta, mais para frente, são cantadas num convento lá, só com uma roupagem nova, né? Esse grupo feminino da Delores se chama Roneless, uma combinação de dois outros grupos femininos da década de 60, as Ronettes e as Shireles. Ela namora um mafioso chamado Vince La Roca, interpretado pelo Harvey Keitel. Tinha acabado de filmar Cães de Alguel, do Tarantino, que foi lançado no mesmo ano, 1992. Ele enrola a nossa protagonista, ele é casado, diz que vai se separar, mas não pode, por causa da igreja, que ele conversou com o padre. Engraçado que o ator na vida real é judeu. Ela ganha um casaco, uma forma de reconciliação, quando vai devolver testemunha um capanga sendo assassinado a sangue frio. E aí, claro, ela corre e foge. Eu também gosto desses dois capangas do Vince, são meio atrapalhados, depois tem umas cenas engraçadas com eles. O Harvey Keitel tinha sido escalado para fazer o filme com a Bette Midler. Quando a U.P. foi escalada, aí os produtores reformularam o papel e ofereceram para ele de volta e ele aceitou. E aí a Delores vai à polícia, conta o que aconteceu, e passa a ser uma testemunha e vai ser protegida. Entra em cena o tenente Ed Salter, interpretado por Bill Nunn, já falecido. A Delores vai parar num convento, jamais alguém iria procurá-la lá. Só o Salter sabe desse esconderijo, porque dentro da delegacia tem um informante, que passa tudo para o Vince e as testemunhas acabam mortas. O Bill Nunn gostou muito de fazer Sister Act. Ele só lamentou que o personagem não tenha uma fala engraçada, um personagem mais sério. Originalmente, ele seria feito por um ator branco e teria um romance com a Delores. Quando a U.P. Goldberg foi escalada para o papel principal, os executivos estavam preocupados que o público não aceitaria esse romance interracial. Aparentemente, para eles, ter um namorado branco não seria visto com bons olhos. O estúdio tentou chamar Edward Jones Olmos, aí o Bill Nunn acabou sendo escalado. Só que dá para perceber ali, numa cena, que rola meio que um amor platônico da parte dele por ela. Só que isso foi mais omitido no roteiro. Outra coisa, uma curiosidade, é contra a política do governo, ocultar agentes, testemunhas, com identidades para eles se fazerem passar por pessoas do clero, da Piscorp ou repórteres de meios de comunicação. Porque os membros dessa profissão, eles são considerados particularmente vulneráveis. E isso colocaria em risco a testemunha como um todo. Eu gosto muito de ver esse filme dublado. Sim, ainda mais com a voz da Selma Lopes, que combina muito bem com a Alpe Goldberg. Assim também como a voz da Madre Superiora, que é a mesma voz da Cruella Deville dos 101 Dálmatas. O roteiro que tinha a Beth Midler, o convento ficava em Chicago, aqui fica em São Francisco. Porque, coincidentemente, foi onde a Alpe Goldberg iniciou sua carreira no stand-up e ficou conhecida. A igreja católica, onde ela fica refugiada, é a igreja católica de São Paulo, localizada na 221 Valley Street, perto da Church Street, no distrito de Neu Valley, São Francisco. O ambiente ali foi todo trabalhado pela produção de arte, de design, para deixar o bairro decadente, como a gente vê no começo do filme. A Delores não é nada religiosa. Não sabe fazer uma oração, não conhece as músicas. Mas, conhecemos a Madre Superiora, interpretada pela Maggie Smith, que bate de frente com a Delores, dá umas broncas, tem medo que as freiras saiam dos muros, medo do lado de fora. É mais conservadora, mais tradicional. A igreja não tem fiéis, está ali com uma obra interminável, e o bairro todo castigado, sujo, violento. Isso a gente percebe ao longo do filme. Uma dessas adolescentes aí, que conversa com as freiras, é a atriz Densletha Jackson. Ela interpretou a jovem série, a mesma personagem da Whoop Goldberg, em outro clássico, A Cor Púrpura. A Delores não gosta de usar hábito, fica incomodada, não gosta do quarto dela. E a Madre Superiora diz que ela vai se chamar Mary Clarence. Só a Madre sabe quem ela é. A Madre Superiora, ao chamá-la de Irmã Mary Clarence, afirma que deriva de Santo Clarence da Concórdia. Acontece que a igreja católica não reconhece esse santo. E sim, São Clarence de Viena, que é o santo padroeiro dos prisioneiros. De certa forma, a Delores é uma prisioneira. Tem a cena engraçada que ela faz uma oração antes da refeição, a rotina chatérrima do lugar, o coral totalmente desafinado, fora do ritmo. Claro, o destaque entre as freiras. A Mary Patrick, interpretada pela Kate Najime, ela é mais animada. A irmã Mary Roberts, interpretada pela atriz Wendy McKenna. A irmã Mary Lazarus, interpretada por Mary Wicks. A irmã Alma, que toca piano e é surda, interpretada por Rose Parente. Também destaca um outro ator conhecido na época, o Monsenhor Ohara, interpretado por Joseph Maher. Durante as filmagens, a Kate Najime e a Wendy McKenna, elas decidiram pedir vinho e batatas fritas no hotel em que estavam hospedadas. Só que vestidas de freiras. E a Kate insistiu que a Wendy ficasse sentada na cama e colocasse no canal pornô pra ver a reação do garçom quando ele chegasse pra entregar o que elas pediram. E aí apostaram 100 dólares. A Wendy não conseguiu manter a serenidade no momento que o garçom chegou e reagiu como reagiu. E perdeu pra Kate. A voz da Wendy McKenna cantando não é dela, tá? A irmã Mary Roberts usa um hábito diferente das outras freiras. Isso porque ela ainda não é uma freira plena. Ela é uma noviça. Quando ela fizer seus votos finais, aí sim ela vai usar o hábito completo. Tem a cena hilária que a Delores, a Patrick e a Robert vão pagar no bar. A Madre Superior as vê voltando, aí começa a repreender a Delores. Aí como punição, fala pra ela entrar no coral. E aí o Vince manda capangas atrás da Delores. Mas o Sauter tá ali de olho, sabendo que ela tá bem escondida. E aí a Delores, ou melhor, irmã Mary Clarence, começa a ajudar as freiras. Porque é uma zona. A Mary Roberts é mais tímida, então a Delores ajuda a soltar a voz. Aí tem a primeira apresentação que faz muito sucesso, atrai pessoas. Quem não curte esse estilo de música diferente é a Madre Superior. Com palmas, danças. Dá uma chamada na protagonista, só que o Monsenhor Ohara elogia as freiras. E aí elas começam a transformar o lugar, o bairro. Fazem serviços sociais, saem dos muros. Eu também gosto muito dessa cena do coral, porque tem um 360 ali. Sensacional. E aí a igreja começa a ficar cheia, conseguem terminar a obra arrecadando fundos. Só que a Delores quase, quase é vista na televisão pelo Vince. O Sauter fica revoltado. O Monsenhor anuncia que o Papa vai visitar São Francisco e quer assistir uma apresentação do coral da igreja. A Madre Superiora quer uma apresentação tradicional e aí faz uma votação que acaba sendo vencido. Sutilmente no roteiro, tem uma das freiras que não gosta muito da Mary Clarice. Pode ver que quando a Madre Superiora faz a votação, ela é a única a levantar a mão a favor dela. Quando vai ter essa mudança da irmã Lázaro para a Delores, à frente do coral, ela não curte muito a ideia, balança a cabeça. Não sei se a ideia era explorar mais essa desavença entre as freiras. Vamos falar da trilha sonora. O responsável foi o Mark Scheiman. Tem a canção My God. Inclusive tem uma curiosidade, a irmã Mary Lázaro faz um solo de um trecho. Depois disso, todas as freiras viram a cabeça para a esquerda. Ela vira para a direita. Assim, por engano. E depois vira para a esquerda se juntando às outras. Só que cantando e olhando para a câmera. Como se soubesse que estava fazendo besteira. Estava fora do ritmo. Bom, as canções clássicas foram refeitas para se tornarem religiosas nas cenas do convento do coral. E olha, eles lançaram uma trilha sonora. Que ficou na quadragésima posição, nas paradas dos álbuns dos Estados Unidos. E ganhou o disco de ouro. Inclusive tem nas plataformas digitais as canções. O Salter avisa para a Delores que ela vai depor contra o Vince. E vai embora do convento em uma semana. Ela já está mais envolvida com as freiras. E a Madre pediu para ser transferida dali. Eu gosto muito desse diálogo entre elas. Tem uma rivalidade ali. A Madre está deslocada. E a Delores vai embora. Só que as freiras estão muito animadas com isso. Elas não sabem a história real dela. E aí, como ficam? A Madre está preocupada com a decepção. Tem um informante da polícia que acaba descobrindo onde está a Delores. E avisa ao Vince. O Salter consegue pegá-lo. Manda prendê-lo. E ainda há muito tempo a Delores tem que fugir dali. O Salter consegue tirá-la dali. Só que na rua ela diz que precisa ir ao banheiro. No convento mesmo. E acaba sendo levada junto com a Mary Roberts. Ela ainda consegue empurrar a freira para fora do carro. Ela ouviu falar que os capangas estão a levando para o Reno. A Madre superior eventualmente conta toda a verdade. E aí elas se organizam para ir atrás da irmã. Engraçado, todas elas tentando convencer o piloto a levá-las. O preço seria absurdo. E elas estão fazendo orações e pressionando ele conseguem. Aí a Delores confronta o Vince. Diz que o perdoa, que se converteu. Todos seremos julgados. E aí manda executarem a coitada. Os capangas não conseguem porque ela está vestida de freira. Acham que ela se converteu mesmo. E aí quando ela está ajoelhada fazendo oração. Ela acerta eles nas partes de baixo. Aí começam um corre-corre. As freiras conseguem se camuflar para confundir os bandidos. Acabam encurraladas. O Vince não consegue atirar nela. E aí a Madre superiora a defende. Diz que ela é uma freira. Aí o salto aparece bem na hora. E dá um tiro no Vince. Que cai ferido. E prende todos. A engraçada Delores se vira. E diz para ele. Vince, eu tenho duas palavras para você. Aí todo mundo pensa que ela vai falar alguma besteira. Aí ela diz. Seja abençoado. E aí elas se apresentam para o Papa. Na época o Papa João Paulo II. Aqui interpretado pelo ator Albert Finley. Só o perfil assim que aparece. Nessa cena final. A cortina pendurada em frente à cadeira do Papa. Traz as armas do João Paulo II. Inevitavelmente. O filme se tornou um musical na Broadway. Estreou em 20 de abril de 2011. E encerrou em agosto de 2012. Com 561 apresentações. A Hoop Goldberg interpretou a Madre Superiora no musical. A Delores, assim como a Hoop Goldberg. Não tem sobrancelha durante todo o filme. O cantor Phil Collins afirmou numa biografia. Que ele faria uma participação nesse filme. Ele seria o gerente do Teatro do Reno. Onde a Delores se apresenta. O filme enfrentou um processo de plágio. Em 1993. Dona Douglas e Kurt Wilson. Processaram a Disney. A Hoop Goldberg e sua produtora. Porque dizem que tinha um livro. Chamado Uma Freira no Armário. O Douglas e o Wilson. Alegaram que o livro foi feito em 1985. E submeteram a Disney. A Midler e a Goldberg. Três vezes. Entre 1987 e 88. E que o filme tinha mais de cem semelhanças com o livro. Em 94. Os dois sócios recusaram uma oferta da Disney. Um acordo. De um milhão de dólares. O juiz acabou decidindo em favor da Walt Disney Pictures. É considerado um dos cem filmes mais engraçados da história. Tem a sequência. A Mudança de Hábito 2. Lançada em 1993. Que eu até gosto. É legalzinho. Em 2018 foi anunciado que dois roteiristas estavam trabalhando em Sister Act 3. Para o Disney+. Depois ficaram em um período de silêncio. Em 2020. A Hoop Goldberg confirmou que estavam em produção. E o Tyler Perry. O comediante. Está envolvido também no projeto. Ainda não tem informações se ele será lançado ou não. É isso aí pessoal. Isso que foi. Mudança de Hábito. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade. Como eu falei. Comentem aí embaixo. Se você gostou do vídeo. Dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Peço para você se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nada. E é isso. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas. Sugestões. Feedbacks. Elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler. E vou responder. Se possível. Compartilhe esse vídeo. Desejo uma fêmeas Páscoa. Que vocês comam muitos chocolates. Aproveita também para ter uma mudança de vida. Uma mudança de hábito. Vou deixar mais dois vídeos aqui. De especiais de Páscoa dos anos anteriores. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.